Fala galera, beleza? Sejam bem-vindos ao canal Anossar Game BR, seu canal de notícias, informações e entretenimento do mundo gamer. Galera que tá chegando no canal agora, mano, já se inscreve nessa bagaça, venha fazer parte da nossa turma, beleza? Pra geral, fica até o final, comenta, compartilha e bora lá, galera. Estamos aqui jogando Days Gone no PS5, meus queridos, isso mesmo, véi. Um jogaço que eu tô, assim, curtindo muito, tô curtindo bastante a história do jogo. Recente a gente conseguiu começar a abrir nessa parte de baixo do mapa, ó. O mapa só vinha até aqui pra gente e finalmente ele começou a abrir essa parte aqui. E aí a gente precisa vir até aqui, que é jogar a noite toda. Infiltra-se no território dos Reapers para roubar antibióticos pro Búlzer, véi. Lá pro acampamento do Iron Mike. Então, galera, hoje a gente vai... Deixa eu ver aqui, ó. O acampamento do Lago Loja, comandado por Iron Mike e o Wilcox. Que luta desesperadamente para restaurar a democracia. Coisa de viagem rápida. Aqui é o acampamento. Mano, eu vou dar uma olhada o que que tem dentro dessa caixa... Dessa ca... Dessa... Dessa construção. Como tem uns discos que eu não jogo... Eu não lembro, mas pra mim que na última gameplay... Ah, foi isso mesmo. Na última gameplay a gente já veio aqui. Já disse que come seu local. Então aqui pra gente não vai ter mais nada. Vão bora. Mano, esse motor novo que eu botei na moto ficou insano. Mano, agora eu só preciso conseguir aumentar a quantidade de combustível que eu carrego na moto. Mano, aumentar o tanque. Pra isso a gente vai precisar ganhar um pouco mais de respeito. De confiança, né? Tanto no acampamento do Iron Mike, quanto no acampamento dos Cooper. Não sei porquê, cara. Mas eu vou muito com a cara do Cooper. E com a cara da Tucker. Esse Iron Mike, velho, ainda não... Ainda não ganhou meu coração, não. Opa. Vou dar uma olhada aqui, ó. Vou abastecer a moto. Vou encher o tanque. Deixa eu ver se tem alguma coisa por aqui pra consertar. Aqui, tá de boa. Porque aqui, por exemplo, a gente vai deixar a sucata pra trás. Ó, já estamos no máximo. Vamos ver aqui se a gente consegue munição. E por enquanto eu tô achando isso aqui muito silencioso, hein. Provavelmente vai ter uma emboscada. Vai aparecer alguma coisa aqui ainda. Tá muito quieto. Eu não vou nem abrir. Porque... Vamos dizer que é uma coisa. Como eu tava falando, eu não vou abrir porque como a gente já tá com tudo no máximo. Não há necessidade de abrir ainda. O local aqui tem bastante coisa pra pegar. Talvez na volta, já que tá tão silencioso. Aqui eu vou abrir porque pode ser que a gente encontre munição, né. Munição. Opa. Kit médico. Eu só ainda não encontrei o mais importante. Que seria a gasolina. Esses dois pontos de interrogação aqui, ó. Nessa cidadezinha abandonada também. Opa. Já vi ali os carinhas. Não, subi não foi uma boa opção. Tem a sensação aqui que os frenéticos estão ganhando Ok, finalmente Agora sim, mano Nossa, besta era muito ruim Muito ruim mesmo Depois daquele Agora vale a pena a gente usar a besta Até que enfim Mais recompensas Pô, muitas recompensas Não vou recusar Velho, a cidade está totalmente abandonada Beleza Pronto, acabou Era só essa interrogação Vamos lá E aí 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 Tá de sacanagem que o posto não vai ter gasolina E aí E aí E aí E aí E aí Velho, tá nevando Preciso Mano Mano, ainda tô Inconformado que não tem gasolina nesse posto Não, cara Não, cara Não sei que seja no porta-mala de alguém Caraca Caraca, nevoa real Será que ele fica com frio? Será que ele fica com frio? Velho, é a primeira vez que eu vejo a neve nesse jogo Mano Mano, então é isso aí Não temos gasolina Não vou continuar perdendo tempo, não Tem alguém, ó Patrulha de saqueadores, merda Caraca, mano Não, não, não Ele está aqui Não! Mano, tá nevando, velho Eu não sei pra que serve esse cano ainda Ele usa esse aqui Dessa babaca, acho que você não vai atacar mais ninguém hoje Dá pra usar isso aqui Vamos ver o que a gente vai encontrar aqui Nada Não, a besta eu não fico sem não Cara, eu queria gasolina Tô ficando receoso que nós vamos ficar sem gasolina Nós vamos voltar Agora então que a gente tá na neve Vai ficar mais difícil ainda A nossa moto ainda tá prejudicada O sniper deu um tiro Ali tá aquela cidade abandonada Dezoito por cento de gasolina Mano, eu não lembro se nessa cidade Tinha gasolina A gente vai devagarzinho agora Nada de correr Na descida Agora a gente vai ter que fazer isso aqui Pra gente economizar gasolina Ó, tem frenético ali Puxa, velho Puxa, velho A gente vai ter que fazer isso aqui Gente, eu vou ficar sem gasolina Sobe, sobe, sobe Tá no vermelho Para de acelerar Ainda tem outra subida Olha aí Onde é que vai faltar a gasolina Acabou Estamos sem gasolina Cara, que furada Se não vier frenético Eu vou empurrando a moto mesmo Vai, 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 vai Moto, vai 450 metros Não tem jeito, galera Eu só tô é preocupado Com esse nevoeiro aí Que tá caindo Se vai dar treta Ou não Se vai ir lá Depois começar caindo a vida Alguma coisa assim Vamos lá Vamos ter que fazer mais Coisa da besta, né Porque, mano Depois que eu coloquei Aquele ponto de Aquela atribuição lá De melhoria com a besta Velho Ficou uma potência Vocês viram ali Um tiro Derrubando Derrubava um frenético Outro tiro Derrubava outro frenético Foi excelente E é uma arma silenciosa, né Puts, ó Frenético ali Puts, podia realmente Passar sem ser visto Tá Não deu pra passar Sem ser visto Vamos já melhorar Porque não posso Ficar sem facão Ainda tem Trezentos metros Pela frente Ó Tem mais um frenético Aqui Você vê que a musiquinha Do jogo Já mudou, hein Sei que vai dar pra derrubar Aff Duzentos e cinquenta metros Ok Vambora, galera Vambora Duzentos e trinta e cinco metros Mano, isso que eu digo Os jogos estão melhores Do que o Netflix, cara Estão muito bacanas As histórias dos jogos Estão muito grandes Ó Tá aí Os Rips Estão nessa cidade Acampamento Pioneer Já vou descer Aqui Tá aqui, ó Vou pegar Esse daqui Vou fazer Dardos Pra besta Não sei o que Que a gente Encontra aqui Nós estamos Sem engrenagem Acabaram Nossas engrenagens Também Vamos ver O que que a gente Encontra Nesse carro Boa Cinco de sucata Vamos ver O que que é Esse ponto de interrogação É aqui É aqui Nessa casa E tem Reapers Ali também Acho que eles Estão dentro Da casa Não tem mais Nada Não tem mais Ah, e tá o mesmo Dardo Um cano Pequeno Vamos lá Seguir aquela Outra Interrogação Horda Nada Vai meter O pé Bem rápido Guarda o vídeo Depois De onde é Onde é que brotou Esses É aqui Gente Opa Não tem menos Opa Não tem mais Não tem mais Não tem mais Não tem mais Digá E Não tem mais É de sacanagem que eu vi um. Vou atacar ai de novo. Vou recarregar! Vou recarregar! Vou recarregar! Vou recarregar! Vou recarregar! Vou recarregar! Agora, por que os Reapers estavam lá embaixo? Tão longe do... Do destino que eu não sei! Vou recarregar! 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 Vamos recarregar! Vamos recarregar! Vou recarregar! Poder descalhar! Vou recarregar! Estou trancado velho, não tem nada. Não. Mano, eu vou indo logo. Acampamento Pioneer. Está tudo muito silencioso. Vamos ver, vamos ver. Mas estou ouvindo frenético. Vamos ver, vamos ver. Vamos ver aqui, ó. Que isso? É novo contra frenético. Beleza. O lupa vai acabar com ele. Vamos ver o que vai dar aqui de caô. Primeiro que a moto estava sem gasolina. Esquizo, é o Saint John. Eu estou na fronteira. Está vendo meus homens por aí? Não, Esquizo. Tudo limpo. Olha, quanto tempo eu tenho? Tempo? Tempo para quê? Olha, tudo que eu sei é que está rolando um carteado com o pessoal. Alguns deles acho que deviam estar em patrulha. Mas eu estou deixando quieto. Você quer saber? Eu estou achando que a gente vai jogar a noite toda. Até amanhecer, entendi. Desligando. Vamos ver aí o que vai dar agora. Vamos ver. Mano, vou ficando por aqui. Porque pelo jeito aqui, estou olhando aqui e já tem mais de meia hora. Então, tem muito tempo aí para a gente fazer de gameplay ainda nessa missão aqui. Então, galera, vou ficando por aqui. Um forte abraço para vocês e valeu!